DJ melhor do Florida, aqui você só pra é DJ melhor do Florida? Acompanha só não se perde O Eça vai pra novinha, vai, vai pra mulher treinada Pra no, pra no, pra novinha, vai, vai pra mulher treinada O jeito vai dar vermelho, o moleque tá O jeito vai dar vermelho, o moleque tá O jeito vai dar vermelho, o jeito vai dar vermelho Piraia do mal, se meta na minha resposta Poda se o amor, e viva putaria 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 Vez e sobe, caçareca Pai joga, piz montraki Vez e sobe, caçareca Pai joga, piz montraki Vez e sobe, caçareca Pai joga, piz montraki DJ Melhor do Florida, aqui você só pra é DJ Melhor do Florida? Acompanha, só não se perca